Então, vamos dar início à nossa correção da atividade da aula passada. Na primeira questão, ela pedia que vocês dessem aí a nomenclatura dessas moléculas, seguido pela classificação do álcool, certo? Então, vamos lá. Na alternativa A, ele traz essa molécula aí. A primeira coisa que vamos ver é o seguinte. Cadê o grupo funcional? Está bem aqui. A hidroxila está ligada a um carbono que faz apenas ligações simples. Logo, ele é um álcool, correto? É um álcool. Se é um álcool, ele vai terminar a classificação aí, a nomenclatura com o álcool. Beleza? Então, onde eu tenho a minha cadeia principal? Minha cadeia principal é essa daqui, certo? Cadê principal. Nela, eu tenho quantos carbonos? Eu tenho três carbonos. Logo, um, dois, três. Então, vai ser o próprio. Que tipo de ligação eu tenho nessa molécula? Apenas ligações simples. Então, vai ser ân. Então, eu posso terminar com o ól. Mas aí, eu vou ter que lembrar de dizer aonde ela está. Então, eu vou fazer a numeração. Um, dois, três. Se eu fizer nessa numeração, a hidroxila vai estar no carbono dois. Mas se eu fizer no inverso, um, dois, três, ela também vai estar no carbono dois. Então, a numeração não vai fazer tanta diferença no sentido que eu contava, beleza? Vai estar no carbono dois. Então, eu coloco dois ól, beleza? Propondo dois ól no ramo dessa molécula. E a classificação? Como a classificação do álcool, ele vai se dar pelo carbono que a hidroxila está ligada. Veja que esse carbono, ele está fazendo ligação com este carbono aqui, um, e com este aqui, dois. Então, ele está fazendo ligação com dois carbonos. Logo, ele é um carbono secundário. A hidroxila está ligada a um carbono secundário. Logo, ela é um álcool secundário. Beleza? Então, vamos lá para a B. Onde eu tenho a minha hidroxila, meu grupo funcional? Bem aqui. Hidroxila ligada a um carbono saturado. Se é um carbono saturado, logo eu tenho aí um álcool, correto? Se é um álcool, ele vai terminar com ól. E onde eu tenho a minha cadeia principal? Onde eu tiver o maior número de carbonos. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho a minha cadeia principal. E nessa cadeia principal eu tenho quantos carbonos? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Então, vai ser pente. Que tipo de ligação eu tenho nessa molécula? Apenas ligações simples. Certo? E aí, eu tenho duas outras partezinhas. O que são essas partezinhas? São as minhas ramificações. Se aqui nessa ramificação eu tenho quantos carbonos? Eu faço apenas um, então eu coloco o match. E como é uma ramificação, termina com il. Aqui do mesmo jeito. Só é um carbono, então, match. Como é ramificação, il. Para eu completar a minha molécula, eu tenho que lembrar de fazer a numeração. E a hidroxila tem que ter a menor numeração possível. Então, eu vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E se eu contar no inverso? Um, dois, três, quatro, cinco. Veja que o carbono que a hidroxila está ligada vai ser no carbono três. Então, não vai fazer tanta diferença. E tanto faz o lado que eu for, as ramificações vai estar no carbono quatro e dois. Quatro e dois. Então, vamos lá. Eu tenho que lembrar que a ramificação vem na frente. Então, eu coloco dois, né? Dois e quatro. Como eu tenho dois metil, eu tenho que utilizar o di. Lembra que o di vai me dizer a quantidade? Se fosse três metil, eu teria que te colocar tri. Certo? É a quantidade das partezinhas iguais. Como eu tenho dois metil, então, eu vou utilizar di. Di, porque são dois metil. E agora eu vou com o restante. Dois metil. Então, traço. Em qual carbono a hidroxila está? No carbono três. Três. Ól. Beleza? Então, esse é o nome da nossa molécula. E a classificação? A hidroxila está nesse carbono aqui. Ele está fazendo ligação com este carbono, um, e com este carbono, dois. Se ele está fazendo ligação com dois carbonos, é um carbono secundário. Logo, esse álcool é um álcool secundário também. Onde eu tenho a minha hidroxila, bem aqui, meu grupo funcional, ligado a um carbono aturado. Logo, é um álcool. Se é um álcool, vai terminar com ól, a nomenclatura. Onde eu tenho a minha cadeia principal? Bem aqui. Certo? Logo, eu vou ter duas ramificações. Nessa minha cadeia principal, eu tenho quantos carbonos? Olha, está faltando aqui, foi mal. Um, dois, três, quatro. Então, vai ser but. Que tipo de ligação eu tenho? Simples. Então, vai ser um. Essa minha ramificação tem quantos carbonos? Apenas um. Então, vai ser met, e com uma ramificação, eu. Aqui, do mesmo jeito. Met, com uma ramificação, eu. Agora, eu vou fazer a numeração. Se eu fizer nesse sentido, um, dois, três, quatro. Veja que a hidroxila vai estar no carbono quatro. Mas, se eu fizer no sentido inverso, um, dois, três, quatro. Agora, a hidroxila está no carbono um. A hidroxila, como é o grupo funcional, ela precisa ter prioridade na molécula. Então, eu vou utilizar essa numeração aqui. Começando pelo um, a hidroxila. Beleza? Então, agora é só juntar a nossa molécula. Novamente, a ramificação vem na frente. A ramificação, ela está no carbono um, dois. No carbono três, tá? No carbono três, as ramificações. Então, eu coloco três, três. Como são metil, e são dois metil, então, eu utilizo o di novamente. Di, metil. O di, metil, o quê? Butan. Butan 1, né? Que é onde a hidroxila está. O, porque O, porque é um álcool, beleza? Então, está aí o nome da nossa molécula novamente. E qual a classificação desse álcool? Esse álcool, ele está ligado a um carbono, que faz ligação apenas com um carbono. Então, esse carbono aí é um carbono primário. Logo, esse álcool é um álcool primário também. Beleza? Então, vamos lá. Nessa D, onde eu tenho a minha hidroxila? Bem aqui. O H, certo? Ligado a um carbono saturado. Logo, é um álcool. E onde eu tenho a minha cadeia principal? Onde eu tenho o maior número? Posso utilizar assim, ou eu posso utilizar assim, certo? Então, eu vou utilizar o normal. Aqui é a minha cadeia principal. E eu tenho aí minhas ramificações. Eu tenho essa. E eu tenho essas aqui. Beleza? Então, vamos lá. Começar pela cadeia principal. Na minha cadeia principal, eu tenho quantos carbonos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu utilizo o HEPT. Beleza? HEPT é sete carbonos. Eu tenho que tipo de ligação? Ligações simples. Então, eu vou utilizar o UAN. Beleza? Agora, vamos para a ramificação. Aqui, essa ramificação, eu tenho apenas um carbono. Então, vai ser MET. E como é ramificação, IU. Aqui, do mesmo jeito. Um carbono, MET. Ramificação, IU. E aqui, eu tenho quantos carbonos? Dois. Então, vai ser ETE. Como é ramificação, IU. Agora, é só jantar. Nós antes, temos que fazer o quê? A numeração. Tenho que ter a menor numeração possível. Então, vamos começar assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E se eu fizer no sentido inverso? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Veja que a hidroxila, ela vai estar no carbono quatro. Tanto faz a contagem, nesse sentido ou nesse. Certo? Vai estar no carbono quatro. Então, as menores numerações vão ficar entre as ramificações. Se eu fizer a contagem desse lado, as ramificações vão estar em qual carbono? Vai estar no três. Certo? Três e seis. Vou colocar três e seis. E se eu fizer nesse sentido? Vai ser no dois e no cinco. Por que que, Igor? E mais a hidroxila? A hidroxila está no carbono quatro, tanto faz a ordem. Então, aí não vai fazer tanta interferência, não. Mas eu vou colocar aqui também. A hidroxila vai estar no quatro e no quatro. Ela não vai fazer tanta diferença, porque tanto faz a ordem, ela vai estar no carbono quatro. Então, qual o menor? Três e seis ou cinco e dois? Cinco e dois. Então, eu vou fazer a contagem desse sentido aqui. Que é dois e cinco. Dois, quatro, cinco. Beleza? Menor numeração possível. Lembrando que, como eu tenho aí dois tipos de ramificação, certo? Etil e um etil, eu tenho que colocar em ordem alfabética. Então, o primeiro vem o etil. Então, vamos lá. O etil está em qual carbono? No carbono, cinco. Então, eu coloco cinco etil, certo? Traço. E os metil estão em qual? Está no dois e no quatro. Então, eu coloco dois, quatro. Como são dois, lembra? Então, eu coloco de metil, porque são dois. Traço. Continua a molécula. Heptan. Heptan. Traço. Onde a hidroxil está? No carbono? Quatro. Quatro. Ól. Tá? Então, esse é o nome da nossa molécula. Cinco etil, dois, quatro de metil. Heptan. Heptan. Quatro. Ól. E agora, qual a classificação desse álcool? Esse álcool? Veja só. Esse carbono aqui, ele está ligado. O carbono que é hidróxil, ele está ligado. Ele está fazendo ligação com quantos carbonos? Com um, esse aqui. Dois, esse aqui. E três. Certo? Três carbonos. Logo, é um carbono terciário. Então, esse álcool aí é um álcool terciário. Beleza? Hidroxil está ligado ao carbono. É saturado. Logo, ele é um álcool. Então, ele vai terminar com ól, né? Na nomenclatura. Porque é um álcool. E onde eu tenho a minha cadeia principal? É essa daqui, né? É uma cadeia cíclica. Beleza? É uma cadeia cíclica. Uma cadeia fechada. Tá? E essa cadeia, eu tenho quantos carbonos? Eu tenho quatro carbonos. Então, vai ser boot. Que tipo de ligação eu tenho? Um. Igor, como é um ciclo, eu coloco o quê? Como é um ciclo, tem que colocar, né? Porque como é uma cadeia fechada, tem que colocar o nome aqui na frente. Ciclo, ciclo, butão. E aí, eu venho com a numeração. Como é um ciclo e só tem a hidroxila, não tem ramificações ou ligação dupla, então, eu já sei que a menor numeração vai ser A1, que vai ser onde ela vai estar. Certo? Então, eu coloco um ól, beleza? No mais da nossa molécula. E aí, qual a classificação desse álcool? Veja que esse carbono, né? Que a hidroxila está ligada, ele está fazendo ligação com um carbono e com dois carbonos. Então, se é um carbono ligado a dois, é um carbono secundário. Como é um carbono secundário, a hidroxila está ligada a ele. Então, vai ser um álcool secundário. Beleza? Álcool secundário. Então, vamos aí para a nossa alternativa F. Onde eu tenho a minha hidroxila? Vem aqui. A hidroxila está ligada ao carbono. Faz uma ligação dupla com esse carbono. Se ele faz uma ligação dupla, então é um carbono insaturado. Logo, ele não é um álcool. Ele é um enol. Ele não é um álcool, beleza? A hidroxila ligada a um carbono insaturado é um enol, beleza? É um enol. Vamos ver essa molécula. Veja só. Minha cadeia principal está aqui. Cíclica. Tem quantos carbonos? Quatro também. Tem ligação simples, dupla ou tripla? Ligação dupla, certo? Ele tem uma ligação dupla bem aqui. Se ele tem uma ligação dupla, eu tenho que colocar, certo? E ele está em qual carbono? Vou fazer a numeração novamente. Hidroxila como é a principal, certo? Prioridade. Então, começa a partir do carbono que ela está ligada. Só que a ligação dupla também está ligada no carbono 1, beleza? Também está ligada no carbono 1. Então, eu já posso parar a numeração aí mesmo. Porque a hidroxila está nele, certo? Então, vamos lá. Se é uma ligação dupla, eu vou chamar de N, correto? Ligação dupla. Está em qual carbono? Carbono 1. Se é dupla, N. E a hidroxila, ela está em qual carbono? Carbono 1 também. Também coloco 1. Então, eu vou... E como é um N, ela também termina com O, correto? Coloco O aí. Está faltando só uma coisa. Como é uma cadeia cíclica, então, tem que colocar o nome ciclo na frente, certo? Ciclo. Então, está o nome do nosso enol ciclobutinol, beleza? É isso aí. Então, essa alternativa F aí, ela não é um álcool, ela é um enol, beleza? Vamos ficar atentos aí. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono saturado, é um álcool. Se estiver ligada a um carbono insaturado, é um enol. Na segunda questão, ele pede para escrever as fórmulas estruturais do seguinte álcool. Então, vamos lá. Primeiro é o metanol. Metanol tem quantos carbonos? Olha só. Mete. Mete é quantos carbonos? 1. Que tipo de ligação? Ligações simples. E é um álcool. Se é um carbono, certo? Coloca aqui. Um carbono. Que tipo de ligação ele está fazendo? 1. Com quem? A hidroxila. Ól. Então, o restante eu posso completar aí com os hidrogênios, correto? Porque eu tenho que lembrar que o carbono, ele faz aí quatro ligações. Então, vamos para o segundo. É o etanol. Quantos carbonos eu tenho? Tenho dois carbonos, ó. Que tipo de ligação? An. É 1. E como é ol, certo? É um álcool. Hidroxila. Beleza? Estou lembrado da hidroxila. Então, vamos lá. Se é et, então, é dois carbonos. Como é ligação simples, né? Então, eu já sei que faz ligação simples. E a hidroxila, porque é algo. Então, agora é só completar. Com quem está faltando, que é o hidrogênio. Completando daí as valências aí do carbono. Então, vamos para o terceiro pontinho, que é o propanol. Novamente, o próprio é quantos carbonos? Três. Que tipo de ligação? An. Ligação simples. E como é ol, então é aí um álcool, certo? Que é, no caso, a hidroxila, beleza? Então, quantos carbonos? Três. Que tipo de ligação? Simples. Como é ol, é uma hidroxila, correto? Hidroxila. Então, aí, só completar com quem está faltando, que é o hidrogênio, para completar aí a valência do carbono. Aliás, para o quarto pontinho, que é o 2-metil-pentan-2-ol. Aliás, esqueci o pentão aqui, pentão-2-ol. Eu vou começar, a minha dica é a gente começar pela cadeia principal. Quem é a cadeia principal? É essa daqui. A minha dica é começar pela cadeia principal. Então, vamos lá. Na minha cadeia principal, eu tenho quantos carbonos? Eu tenho pente. É quantos carbonos? 5. Que tipo de ligação? Ah, ligação simples. Certo? E como eu tenho o ol, é aí a hidroxila. Então, vamos lá. Como é pente, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Que tipo de ligação eu tenho? Pente e ligações simples. Certo? Veja que a hidroxila está no carbono 2. Então, eu conto. 1, 2. E aí, vem a minha ramificação. Falta aqui a ramificação. Eu sei que a minha ramificação tem quantos carbonos? Tem ali, olha cá. Tem, mete. Então, é só 1 carbono. Certo? A ramificação é só 1 carbono. Quer, mete? E está em qual carbono? Está no carbono número 2. Que é o mesmo lugar que está a hidroxila. Tá? Então, aí. Agora, é só completar com o que está faltando, que é os hidrogênios. Para ficar aí, completar o restante da minha molécula. Beleza? Então, aí. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, está faltando aqui também. Certo? 1, 2, 3, 4, 5. Pentan. 2-zol. Tá? 2-metil. 1, 2. Metil. Uma ramificação. 1, 3, 4, em 2, ol. Então, vamos lá. Novamente, minha dica é começar pela cadeia principal. Quem é a minha cadeia principal? Essa vem aqui. Essa é a minha cadeia principal. Quantos carbonos eu tenho na minha cadeia principal? X. X é 6. Tá? Então, eu coloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual o tipo de ligação? Eu tenho uma ligação dupla. Eu tenho uma ligação dupla. E ela está no qual carbono? No carbono 2. E eu tenho... Aliás, no carbono 4. E eu tenho aí uma hidroxila. A hidroxila está no qual carbono? No carbono 2. Eu sei que a hidroxila é o grupo funcional. Então, ela tem prioridade. Certo? Então, eu vou contar daqui. Eu vou começar daqui. 1, 2. No carbono 2, eu tenho a hidroxila. Carbono 2. Se aqui é 1, 2. Então, no carbono 4, eu vou ter a ligação dupla. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu vou ter uma ligação dupla entre carbonos. Beleza? Primeira parte já foi. Agora, eu vou fazer aqui. Olha só. Para as ramificações. Se eu não tenho nenhuma outra ligação dupla, então, todas as outras são simples. Então, eu já posso completar aqui entre carbonos as simples. Beleza? Entre carbonos. Agora, vamos para a ramificação. Eu tenho metil e eu tenho etil. Bora começar pelo etil. O etil, eu tenho quantos carbonos no etil? Se é ete, então é dois carbonos. E esse etil está no carbono 3? 1, 2, 3. Então, vai estar bem aqui. É etil. Então, se é dois carbonos, etil. Dois. E eu também tenho um metil. O metil é quantos carbonos? É apenas um. E ele vai estar em qual? Ele vai estar no carbono 3 também. Então, é aqui também. Tá? Carbono 3 também. Agora, está faltando o quê? Vamos lá, vamos ver se está certo. 3, 3 etil. 1, 2, 3 etil. 3 metil. 1, 2, 3 metil. Certo. X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo. 4 em. 1, 2, 3, 4 em. 2, ó. 1, 2, ó. Beleza. Agora, é só completar com o que está faltando, que é os hidrogênios. Completamos aí, completando aí a valência do carbono. Está faltando 3. Aqui, ó. 1, 2, 3. Falta 1, 4. Aqui, está fazendo 1. Então, falta 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Está correto. Aqui, 1, 2. Então, falta 2. Aqui, esse carbono. Só está fazendo 1. Então, falta 3. Esse aqui, 1, 2, 3. Esse aqui está fazendo quantos? 1. Então, falta mais quantos? 3. Beleza? Então, está aí a nossa molécula. Agora, bora fazer...